E como é que ela apareceu na tua vida, Miguel? Então, a Rubi é um cachorrinho de rua, de resgatada nas ruas. Ela é do Capão Redondo, periferia de São Paulo. Capão Redondo. Eu tava... Mano Brown. Mano Brown, tá, tá. Eu tava lá no Capão Redondo, que eu fui na casa do irmão da minha ex-namorada, e ela entrou embaixo do carro. Logo quando eu cheguei lá, ela falou, peraí, Miguel, que eu vou pegar a chave do portão. Quando ela voltou, ela falou, Miguel, não liga o carro, porque é um cachorro embaixo do seu carro. Era um domingo frio, chuvoso, típico de São Paulo, né? Típico, né? E aí eu olhei debaixo do carro, tava lá a Rubi toda molhadinha, encolhida, com pelo embolado, suja, mau cheiro. E minha ex sempre foi a doida dos cachorros, né? Eu aprendi muita coisa com ela. Com ela. Hoje eu sou o doido dos cachorros. Sim. E... Aí ela pegou a Rubi, né? Aí falou, não, Miguel, eu vou levar lá pra dentro, dar um banho nela. Já pegou ração. Aí eu guardei o carro, aí ela já ficou ali empenhada na Rubi. E... Ela é banhista e tosadora, deu banho e tal. Ah, tua ex-namorada é banhista e tosadora. É banhista e tosadora. E ela sempre foi apaixonada por pets e de pegar gato, tinha o cachorro. Ela tinha quatro gatos, três cachorros. E eu até reclamava, viu? Entendi. Você deu uma de sua mãe. Você deu uma de sua mãe. Aí eu falava, mais um? Não é possível. E aí, às vezes, a gente tinha algumas brigas por causa disso. E aí ela falou, Miguel, não vou deixar a Rubi aqui. A Rubi não, né? Não vou deixar a esquerda, não vou deixar a cachorrinha aqui. Eu falei... Já tem bastante, né? Aí ela falava, mais uma, Aline. Mais uma, Aline. Pelo amor de Deus. Se controla, né? Aí ela falou, não, não vou deixar aqui, não sei o quê. E levamos ela pra Zona Sul, né? Que eu moro ali no Campo Belo. Aí foi pra tua casa. Foi pra casa dela. Foi pra casa dela. Aí a Rubi ficou com ela. Ela já tinha três cachorros, gatos. E eu nenhum. Né? E só que nessa convivência de uns três, quatro meses que a Rubi tava com a gente, eu ia na casa dela e a Rubi queria ficar no meu colo. O tempo todo. Aí a gente saía de carro, a Rubi não queria sair do carro. Aí eu ia embora, ela não queria que eu fosse embora. Aí aquilo começou a despertar em mim um amor, um carinho, né? Tipo assim, que tanto esse ser me olha e me chama, né? O olhar dela, né? Aí ela começava aquele olhar, aquele carinho todo, sempre grudado em mim. Aí começou a quebrar aquela barreira, aquela pedra, né? Aquele gelo. E... No início você devia falar, que tanto essa cachorra ficar perto de mim? Não, eu... Tipo assim, é como eu falo, eu não tinha o amor, mas eu deixava ela, mas tipo assim, meio resistente, né? Tipo assim... O que que ela tá querendo? Aí, um dia, ela foi... A minha ex foi até em casa, sem a Rubi, né? Aí na hora que eu abri o portão, eu falei, cadê a Rubi? Ela falou, ah, deixa ela em casa. Ela não quis trazer ela. Eu falei, pô, que pena. Eu já tava meio amolecido. Tava com mais vontade de ver a Rubi. É, a Rubi do que a namorada. Aí eu falei, ah, tudo bem. Aí ela entrou, passou meia hora, o guarda da rua tocou a campainha e falou, Miguel, você esqueceu o cachorro pra fora. Eu falei, não tenho cachorro. Aí ele apontou, a Rubi tava na porta da minha casa. E vocês moram perto? Uns cinco, seis quarteirões. Era nove horas da noite, lá onde eu moro, um movimento tremendo, as pessoas voltando do trabalho. Ela foi seguindo. E ela tinha ido pra minha casa umas três, quatro vezes a pé com ela. Nunca tinha ido sozinha? Não, com a minha ex, levava ela. Levava ela a pé. Mas ela foi umas três vezes. Aí eu falei, como que ela chegou aqui sozinha, né? Aí, peguei a... E não, nem latiu. Acharam ela na tua porta. Tinha parada. Aí o guarda da rua viu e falou, esse cachorro é do Miguel, né? Porque ele já tinha visto a gente ali. Aí eu falei assim, não, não tenho cachorro. E olhando pra ele, a Rubi pequenininha, ele falou, o que é isso aqui, Miguel? Eu olhei, a Rubi tava lá sentadinha, olhando assim pra minha cara, assim. Nossa. Aí eu peguei ela. Botou pra dentro. Aí eu botei pra dentro. Aí quando eu cheguei na sala, minha ex tomou um susto. O que é isso? Como que ela veio parar aqui? Aí a gente olhando assim no pelinho dela, assim. Aí tinha umas fitas de caixa, né? Que embala. Aí ela falou, nossa, Miguel, já sei. Eu falei, o quê? No vitrô da pia. Tem a pia, né? E tem aquele vitrozinho. Aí tem um quadradinho. Sempre tem um quadradinho, assim, nas pontas, né? Sim, sim. E teve um que quebrou. E ela colocou fita daquelas de caixa. Ela passou por ali. Ela estourou, pulou, saiu pelo quintal e andou seis, sete quarteirões e foi parar na porta da minha casa. Aí a minha ex falou assim, Miguel, a Rubi, ela não quer ficar comigo. Ela quer ficar com você. Porque ela já tinha esse entendimento. Sim. Aí eu... Como assim? Aí eu falei assim, pô, mas eu moro com a minha irmã, vou ver se... E o Ter, eu tenho um cachorro? Eu? Logo eu? Logo eu? Eu nem fui eu que resgatei. Aí eu falei... Aí eu falei... Tá bom, vou ver com a minha irmã. Se ela falar sim, tudo bem. Aí eu falei, neném, a Rubi pode vir morar aqui e tal. Ela falou... Ah, não queria, mas pode. Aí ela passou... Aí eu falei pra ela, ó, minha irmã aceitou. Aí ela levou ela pra minha casa. Aí foi quando tudo começou. Aí aquela convivência dentro de casa, ela grudada comigo 24 horas, na cozinha, no banheiro, no quarto. Pra onde você ia? De onde eu tava, a Rubi grudada. Eu viro, piso no rabo dela, piso na pata. Sempre tem que tá olhando. E... E aí você trabalhava. E eu trabalhava de motoboy. Como é que você falou assim? Não, mas aí você pensou. Você foi pra tua irmã. É. E na hora de trabalhar? Então, mas sempre tem gente em casa, né? Tá. Aí tinha... Ela ficava. Ela ficava. Quietinha. Aí eu chegava, saia 8 horas da manhã, ia trabalhar às 6 horas da tarde e eu voltava. Quando eu encostava a moto na frente de casa que eu abriu o portão, ela vinha correndo e pulava em cima da moto. Aí eu falava, ô, Rubi, você quer andar? Aí eu pegava e dava uma volta na esquina e na outra. Aí guardava a moto. E ela, você nunca ensinou ela a pular? Não, ela fez tudo sozinha. O pessoal nas redes sociais fala, Miguel, me ensina o meu cachorro a andar de moto. Eu falei, você acha que eu sei que é isso? Como é que faz isso? Se você quiser, eu te ensino a conduzir. A moto, né? A moto do cachorro. Aí eu comecei a aumentar o trajeto. Comecei a dar a volta no quarteirão. Final de semana comecei a dar a volta no bairro. E comecei a gostar da situação. Olha que legal. E todo mundo vendo. Todo mundo vendo, o pessoal tirando foto, achando diferente. E também pelo amor que eu comecei a ter por ela, né? Mas você botava ela como na moto, na época? Não, ela subia na moto. Aí eu abro as perninhas dela de trás. Ela põe no banco. E as duas à frente, ela põe no tanque. No tanque. E ela vai solta. E é solta. E eu vou te falar até o porquê que ela vai solta. Depois que eu aprendi. Que eu vi que solta era a melhor forma de carregar ela. Aí eu comecei a aumentar o trajeto pelo bairro. E um dia eu cheguei pro dono da empresa e falei assim, Será que eu posso trazer a Rubi pra trabalhar comigo aos sábados? Das oito ao meio-dia? Que era uma oficina mecânica. Que eu ia buscar peças. Aí ele falou, ah, pode, Miguel. Pode trazer. Aí eu comecei a levar ela pra oficina mecânica. E passei dois anos fazendo isso. Um ano, mais ou menos, na minha rua e no bairro. Dois anos ela trabalhando. Aí ela entrou no mundo profissional de motoboy. E ela ficou dois anos trabalhando comigo na oficina durante sábado. Todo sábado? Todo sábado. Aí quando o aplicativo de delivery veio, né? Que eu tô desde o começo do aplicativo. Antes você era só essa entrega de empresas. Empresas. É. Aí eu peguei e falei, acho que eu vou pro aplicativo. Tá melhor, né? Financeiramente. Aí eu baixei o aplicativo e comecei. Aí saí da empresa. Aí eu virei pra Rubi e falei, Rubi, a hora que você quiser ir trabalhar comigo agora, você pode ir que a gente não tem mais patrão. Agora é só nós dois. E ela queria ir todo dia. E eu comecei a levar. Upa! 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 Legenda Adriana Zanotto